Tá gravando? Tá! Aí você! Hoje é um vídeo especial! Uhul! Sim! Meninos e meninas! Vocês estão vendo este 3003 especial! Sim! O canal Realidade Europa está completando, né? Completando não, completou já, 3 mil inscritos! Hoje no dia 23 de janeiro, né? Eu estou fazendo aniversário dia 28, então está sendo já um presente de aniversário pra mim. Então, comemoração a esses 3 mil inscritos durante toda a semana. Eu vou fazer cada dia um vídeo diferente, vou estar gravando, editando e colocando no ar no mesmo dia, tá? Então, essa semana vai ser especial, né? Em virtude dos 3 mil inscritos. E vou estar postando vídeo todo dia, essa semana. Meu aniversário é dia 28. Então, até sábado, hein? Vai ter vídeo direto e pra fechar o ciclo, né? De vídeo todo dia até domingo. Então, muito obrigado a todos que se inscreveram. Quem está olhando este vídeo e não se inscreveu, se inscreva aí no canal, por favor, né? E eu quero mandar um recado também. Eu vou estar respondendo a todo mundo dentro do possível e eu também quero agradecer muito não só quem acompanha os vídeos e tirou algum proveito dos vídeos, né? Sejam os brasileiros, né? que têm nacionalidade e estão se organizando para vir ou as pessoas que vêm para estudar ou, né? Quem vem para construir uma vida aqui de uma forma geral. Agradeço muito o meu canal em torno de 20% flutua de 20% a 25% de quem assiste o canal reside aqui em Portugal. Então, um abraço muito forte aos portugueses que têm paciência de assistir o canal. e também muito obrigado ao pessoal que veio só para incomodar, sabe? Eu demorei muito tempo para aceitar, sabe? O pessoal reclamando e encheu o saco. Mas, graças a esse tipo de pessoa o canal cresceu tanto, sabe? Porque, no que não é, eu voltei... Bom, graças a isso que essa divulgação que essa galera acaba fazendo aí ajudou o canal a crescer, né? Em especial, eu quero agradecer ao Jorge Teixeira. Ele que foi o completo idiota a fazer um comentário completamente desnecessário no vídeo que eu fiz sobre a pessoa que... sobre as profissões, né? Aqui em Portugal é a profissão que a pessoa mais procura quando vem para cá, né? Aqui é a profissão qualquer coisa, né? Então, a partir de hoje falou besteira, eu vou responder de acordo com o que a pessoa responder, né? Então, espero que vocês gostem e eu vou estar postando agora vídeo em comemoração aos 3 mil, né? Toda semana e cada mil que completar por hora, né? Daqui a pouco, né? Se começa a crescer demais, mas a cada mil eu vou fazer uma semana comemorativa fazendo vídeo diário mostrando um pouquinho do meu cotidiano para vocês terem uma ideia, tá? Muito obrigado novamente e quem está olhando esse vídeo e não é inscrito se inscreva, tá? Outra coisa que eu vou fazer também eu vou fazer um projo, né? Quem me acompanha já percebeu que eu fui para a Fátima ano passado e eu comprei várias coisinhas, né? Para dar de presente para o pessoal que está inscrito no canal então esse vídeo aí a pessoa que está inscrita no canal está olhando esse vídeo vai lá no Facebook facebook.com.br Realidade Europa tudo junto vai onde está esse vídeo clica no gostei e partilha e curte a página e vai estar participando do sorteio automaticamente de um chaveiro dois pingentezinhos para botar corrente e tudo Jesus Cristo e tal e um imã de geladeira então não é grande coisa eu sei mas para quem está se organizando para vir aqui para Portugal fortalece mais aquela vontade de sair e tudo mais é legal né receber uma carta internacional e tal é mais como uma forma de agradecer também para o pessoal que é inscrito e paciente aqui no canal eu espero que quem ganhar goste eu vou estar fazendo esse sorteio no dia do meu aniversário e vai estar valendo só para esse vídeo o de terça o de quarta o de quinta o de sexta e o de sábado que é no dia do meu aniversário então eu vou juntar todas as pessoas que são inscritas no canal e curtiram a página e partilhar as publicações então só vai concorrer quem partilhar as publicações que eu tiver na minha página no facebook e tem que estar inscrita no youtube e no facebook para concorrer a esses quatro brinquedinhos esses quatro presentinhos aí para para o pessoal tá muito obrigado e mais uma vez estou muito feliz de teres mil e três inscritos no canal muito obrigado mesmo a todos e até mais tchau 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 Obrigado.